Boa tarde a todos. Por favor, vamos nos sentar. Com o número regimental, declaro aberta a 38ª sessão extraordinária deste plenário do Supremo Tribunal Federal no presente ano de 2012. Passa a palavra ao Sr. Secretário, Dr. Luiz Tomi Matso, secretário do Pleno, para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 37ª sessão extraordinária realizada em 6 de setembro de 2012, presidente do Sr. Ministro Ares Brito, procurador-geral da República, Dr. Roberto Moteu e Buja Santa. Apregoado o seguinte processo. Ação penal. Consulto os senhores ministros. Quanto ao conteúdo da ata agora lida, declaro aprovada. Em regime de continuação de julgamento, apregou a ação penal 470, que procede de Minas Gerais. Tem como relator, Sua Excelência, o ministro Joaquim Barbosa. Como revisor, Sua Excelência, o ministro Ricardo Lewandowski, autor do Ministério Público Federal, com 38 réus já sobejamente conhecidos. Faço o retrospecto da última sentada de julgamento. O tribunal, concluindo o julgamento quanto ao item quinto da denúncia, julgou procedente a ação para condenar, pela prática do delito descrito no capítulo do artigo 4º da Lei nº 7.492, barra 86, os réus Cátia Rabelho e José Roberto Salgado, por unanimidade, e o réu Vinícius Samarani, por maioria, vencidos os senhores ministros Ricardo Lewandowski, revisor, e Marco Aurélio. Assim como julgou em procedente a ação para absolver do delito mencionado, a ré Ayana Tenório Torres de Jesus, com base no artigo 3867 do Código de Processo Penal, vencido o ministro Joaquim Barbosa, relator. Votou o ministro-presidente. Plenário 6 de 9 de 2012. Ministro Joaquim Barbosa, passo a palavra à vossa excelência para a continuidade do seu voto, agora quanto ao item quarto. Senhor presidente, item quarto que tem como acusados os membros do chamado núcleo publicitário, que é Marcos Valério, Ramon Rolebar, Cristiano Paz, Rogério Tolentino, Simone Vasconcelos e Geisa Dias, bem como os dirigentes do Banco Rural, Cátia Rabelo, José Roberto Salgado, Vinícius Samarani e Ayana Tenório. A acusação é pelo crime de lavagem de dinheiro, cujo tipo penal tem o seguinte teor. Artigo 1º, ocultar ou dissimular a natureza, a origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes direta ou indiretamente de crime de, contra a administração pública, inclusive a exigência para si ou para outrem, direta ou indiretamente, de qualquer vantagem, como condição ou preço para a prática ou omissão de atos administrativos, crimes contra o sistema financeiro nacional e, por fim, item 7, crime praticado por organização criminosa. De acordo com a acusação, a origem do esquema de lavagem de dinheiro adiante detalhado remonta à antiga relação entre os principais dirigentes do Banco Rural SA e os membros do denominado núcleo publicitário, relação a essa verificada antes mesmo da, aspas, associação estável e permanente com o Partido dos Trabalhadores, fecha aspas. Ainda segundo a denúncia, aspas, esse relacionamento data no mínimo de 1998 por ocasião da campanha ao governo do Estado de Minas Gerais do então candidato Eduardo Azeredo, com a participação justamente do ex-sócio e mentor de Marcos Valério, Clésio Andrade, como candidato a vice-governador, fecha aspas. À vista do que foi apurado, os integrantes do chamado núcleo Marcos Valério e os principais dirigentes do Banco Rural à época, por meio dos mecanismos de lavagem de dinheiro esmiuçados mais à frente, dissimularam a natureza, a origem, localização, disposição e movimentação de valores milionários, bem como ocultaram os reais proprietários e beneficiários dessas quantias que sabiam ser oriundas direta ou indiretamente de crimes contra a administração pública e o sistema financeiro nacional, além de praticados por organização criminosa. Tais crimes estão detalhados nos itens 3 e 5, já julgados, e também no item 6. Conforme a seguir demonstrado, a lavagem de dinheiro foi praticada pelos réus integrantes dos chamados núcleo publicitário e núcleo financeiro, em uma atuação orquestrada com unidade de desígnios e divisão de tarefas típica dos membros de um grupo criminoso organizado, mediante o seguinte, primeiro, fraude na contabilidade de pessoas jurídicas ligadas a Marcos Valério, especialmente na SMPIB Comunicação, na DNA Propaganda Limitada e no próprio Banco Rural. Segundo, simulação de empréstimos bancários formalmente contraídos, sobretudo no Banco Rural e no Banco BMG, bem como utilização de mecanismos fraudulentos para encobrir justamente o caráter simulado desses empréstimos simulados ou fitícios e, principalmente, mediante repasses de vultosos valores através do Banco Rural, com dissimulação da natureza, origem, localização, disposição e movimentação de tais valores, bem como ocultação, especialmente do Banco Central e do COAF, dos verdadeiros e conhecidos proprietários e beneficiários dessas quantias, que, sabidamente, eram provenientes, direta ou indiretamente, de crimes contra a administração pública e o sistema financeiro nacional. Embora fortemente imbricadas, cada uma dessas três fases a que eu venho de mencionar, a rigor seria suficiente isoladamente para caracterizar o crime de lavagem de dinheiro. Todavia, como a denúncia neste item qualificou como tal apenas os repasses de valores feitos através do Banco Rural, tanto as fraudes contábeis quanto a simulação de empréstimos bancários, assim como os mecanismos fraudulentos utilizados pelos então principais dirigentes do Banco Rural para encobrir o caráter simulado desses mútuos fictícios, serão considerados apenas como etapas do delito de lavagem de dinheiro, tendo em vista a necessária correlação que deve haver entre a denúncia e a sentença. Feito esse registro, anoto que as fraudes contábeis e os empréstimos simulados constituíram importantes etapas para o repasse dissimulado de expressivos recursos a destinatários que, apesar de conhecidos, eram dolosamente ocultados das entidades e órgãos de controle. Notadamente, o Banco Central e o Conselho, o COAF. Em outras palavras, com o inestimável concurso dos principais dirigentes do Banco Rural à época, tornou-se possível a dissimulação da transferência desses valores, com a ocultação dos reais recebedores, todos eles indicados pelos integrantes do núcleo publicitário, notadamente Marcos Valério, auxiliado por Simone Vasconcelos e Geisa Dias, que era orientado pelos membros do núcleo político, que tinha Delube Soares como principal interlocutor com o núcleo publicitário ou operacional. Finalizando essa breve introdução, anoto desde logo que o acervo probatório, tanto os testemunhos e interrogatórios colhidos, quanto os documentos juntados e, em especial, o conjunto de perícias realizadas, confirma a tese da acusação, conforme será pormenorizado adiante. Neste ponto, destacam-se os laudos de exame contábil nº 3.058, de 2005, 1.854, de 2006, 2.076, de 2006, 1.454, de 2007, e o já longamente mencionado laudo de exame contábil nº 16.666. Examinam inicialmente as fraudes contábeis. O conjunto de perícias realizadas pelo INC demonstra que a contabilidade de pessoas jurídicas ligadas a Marcos Valério foi alvo de inúmeras fraudes. Tais fraudes facilitaram a simulação dos empréstimos bancários formalmente contraídos, sobretudo no Banco Rural e no Banco BMG, assim como os repassos de vultosos valores através do Banco Rural para os beneficiários do esquema, conforme detalhado adiante. Segundo o laudo 3.058, a SMPIB, aspas, a SMPIB emitiu notas fiscais canceladas pelo órgão fiscal correspondente, portanto, nota fiscal falsa, em um mínimo de 2.497, fecha aspas, 2.497 notas fiscais falsas. Também, aspas, foram impressas 80 mil notas fiscais falsas, sendo 25 mil pela SMPIB e 55 mil pela DNA. Extrai-se igualmente do laudo 3.058, que a contabilidade da DNA foi alterada de maneira substancial, aspas, observou-se por amostragem que quantidade significativa de cheques de valores superiores a 10 mil reais, debitados na conta 60022414, agência 9, banco 453, banco rural, não estava devidamente registrada na contabilidade da empresa DNA. Fecham-se as aspas. Esses cheques, que estão listados às folhas 8.458 e 8.459, foram emitidos entre 19 de agosto de 2003 e 19 de setembro de 2004, e totalizam 4.552.667 reais. Destaca ainda este laudo 3.058, aspas, ao analisar o item 66 dos documentos apreendidos na sede da DNA, encontrou-se a quarta via da nota fiscal fatura número 037402, emitida em 13 de fevereiro de 2004 pela DNA, no valor de R$ 35 milhões, custando como sacado a CBMP, ou seja, a Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, a Visa Net. E os valores são aqueles mesmos mencionados no item 3. R$ 35 milhões, custando como sacado a CBMP. O histórico deste lançamento indica que o valor total da nota fiscal fatura foi considerado como receita de prestação de serviços. No entanto, o demonstrativo de resultado do exercício DRE de 2004, registra um montante anual de receita bruta de R$ 22.679.370, valor bastante inferior a essa nota fiscal fatura número 037402, ou seja, só esta nota fiscal era muito superior a todo o faturamento anual da empresa. Fato similar, foi verificado com outra nota fiscal fatura, de número 03-9171, 79, emitida em 13 de maio de 2004, no valor de R$ 9.097.024, que também apresenta como sacado a CBMP, escriturada no livro diário número 37, folhas R$ 1.554 e R$ 1.767. Mais uma vez, chama a atenção para a coincidência dos valores, são os mesmos valores do item 3, do dinheiro que foi repassado pela CBMP, a DNA propaganda. Prossegue o laudo. Esses fatos demonstram que o demonstrativo de resultado do exercício, o DRE, foi elaborado em desacordo com a escrituração. E ainda, cabe ressaltar que, em testes realizados pela perícia, o sistema contábil utilizado, o Enterprise Micro Uni, permitiu a critério do usuário selecionar as contas que iriam compor o demonstrativo. Fecha as aspas. Ainda de acordo com o laudo número 3.058, a DNA tinha, aspas, duas escriturações contábeis, original e retificadora, para um mesmo período de referência, ou seja, 2003 e 2004, e mesma pessoa jurídica. Os peritos, aspas, realizaram análise detalhada dos principais lançamentos, sendo constatado que, aspas, os balanços patrimoniais de 31 de dezembro de 2003 e de 31 de dezembro de 2004, levantados com base na contabilidade original, registram valores significativamente diferentes dos escriturados nos balanços patrimoniais levantados com base na contabilidade retificadora. Fecha as aspas. A título ilustrativo, digo eu, enquanto na contabilidade original, o ativo total era de R$ 5.874.975, em 31 de dezembro de 2003, na contabilidade retificadora, o ativo total escriturado atingia R$ 53.204.539, na mesma data. Também significativa é a diferença de valores verificada em 31 de dezembro de 2004, data em que o ativo total na contabilidade original era de R$ 28.752.624, ao passo que, na contabilidade retificadora, esse era de R$ 72.391.297, em trecho bastante elucidativo, o laudo 3058 enfatiza que, aspas, a contabilidade da DNA propaganda foi alterada de maneira substancial, manipularam, falsificaram e alteraram registros e documentos, de modo a modificar os registros de ativos, de passivos e de resultados, omitiram milhares de transações nos registros contábeis, realizaram registros de transações sem comprovação ou as simularam e aplicaram práticas contábeis indevidas. A retificação não está em consonância com as normas vigentes. Fechado? Fechado. Já o laudo 2076 aponta expressamente que a contabilidade da SMPIB, a exemplo do ocorrido com a DNA, foi igualmente fraudada. Com efeito, enfatizam os peritos que, aspas, o procedimento utilizado para a elaboração da escrituração alterada não se enquadra no conceito contábil de retificação previsto naquela norma, nem, tampouco, nas previsões para refazimento ou reprocessamento da contabilidade, constantes no artigo 11 da Instrução Normativa nº 65, editado em 31 de julho de 1997, pelo Departamento Nacional de Registro do Comércio. O acima disposto é ratificado pelo parecer do Conselho Federal de Contabilidade nº 43, aprovado em 19 de setembro de 2003, por meio da Ata CFC nº 848, que discorre sobre as possibilidades de retificação, refazimento e reprocessamento da contabilidade. Dessa maneira, as normas brasileiras de contabilidade não admitem modificação, inclusão ou exclusão de lançamentos contábeis, tais como os verificados nos livros apresentados pela SMPIB para os anos de 2001 a 2004 da escrituração alterada. Ainda sobre a contabilidade alterada, prossegue o laudo, cabe evidenciar que foram verificadas diversas inconsistências nas informações, que também implica desqualificá-la materialmente, pois não reflete com fidelidade e clareza a situação real da empresa. Essa escrituração apresenta diversas apresenta diversas impropriedades, tais como contas de ativo registrada no passivo ou com saldo credor, incompatível com a sua natureza. Conta de passivo com saldo devedor, também incompatível com a sua natureza. Passivos fictícios, registro de receitas financeiras em contas de despesas, de forma a omitir receitas integrantes da base de cálculo do imposto de renda. Utilização de contas de compensação para registro de fatos patrimoniais, dificultando a rastreabilidade dos lançamentos. O procedimento adotado pelo contador e pelos prepostos da SMPIB para a elaboração da nova escrita contábil é totalmente incompatível com as normas e leis vigentes, além de estar em vado de práticas contábeis indevidas e que, a exemplo da escrituração original, não representa adequadamente a situação patrimonial da empresa. No período de 2001 a 2004, a contabilidade da SMPIB Comunicação foi alterada de maneira substancial. Ao considerar as determinações do Código Civil, da legislação tributária e das normas brasileiras de contabilidade, emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, afirmam os peritos que essa alteração foi realizada em total desacordo com as normas legais vigentes. A não inclusão de parte da movimentação das filiais de forma seletiva, corroborada pela emissão de notas fiscais inidôneas, adulteração de AIDF, evidencia tratar-se de erros voluntários da empresa caracterizados como fraude contábil. Houve omissão de receitas e de desespesas na apuração dos resultados do exercício, bem como lançamentos retratam a manipulação de dados à medida que saldos contábeis são alterados de maneira indevida, sem históricos compatíveis, ocultando os reais motivos dos lançamentos. Existem elementos suficientes para descaracterizar toda a escrituração analisada, em razão de não apresentar elementos mínimos de confiabilidade para a análise dos fatos ocorridos na empresa. Na verdade, trata-se de inidônea forma de escrituração e invada de artifícios e práticas contábeis indevidas decorrentes de inequívoca fraude contábil a que se pretende chamar de escrituração retificadora, de forma a tratar como mera questão tributária ao se revelar o fato da emissão de milhares de notas frias objeto do laudo 3058 do INC. Fecha aspas. Esta foi a análise do perito sobre a SMPIB. Importante ressaltar desde logo que o laudo número 2076 esclarece que muitos documentos contábeis da SMPIB, cuja contabilidade foi qualificada pelos peritos como fraudulenta, estão assinados, dentre outros, por Marcos Valério, Ramon Rolebar Cardoso e Cristiano Pares. Portanto, os três sócios assinaram esta chamada contabilidade retificadora que os peritos desqualificaram. Na mesma linha do que foi constatado na contabilidade de pessoas jurídicas a Marcos Valério, especialmente a SMPIB Comunicação e a DNA, o laudo 1666, já longamente comentado no item anterior, registra que o Banco Rural, com o propósito de esconder a realidade das operações questionadas, omitiu registros e livros contábeis, bem como manipulou esses eventos contábeis para simulação de fatos jurídicos. O mesmo laudo aponta ainda que o Banco Rural, à época dos exames periciais, em Belo Horizonte, ao não entregar as informações requeridas pelo Supremo Tribunal Federal, tentava o rural dissimular a real situação de sua contabilidade, pois não possuía os livros diários de 2004 devidamente registrados, sendo que só foram providenciados em 2006, já no bojo das investigações. Chama atenção para o fato de que eu coloquei em nota de rodapé informações mais pormenorizadas sobre essa fraude do Banco Rural, que nós já discutimos aqui nas sessões passadas. Em suma, senhor presidente, todas essas fraudes contábeis constituíram, como já dito, uma importante etapa para que os membros do chamado núcleo publicitário conseguissem repassar, através do Banco Rural, valores milionários com a dissimulação da natureza, origem, localização e movimentação dessas quantias, bem como com a ocultação da propriedade dos valores e dos verdadeiros beneficiários desses recursos, sabidamente provenientes de crimes contra a administração pública e o sistema financeiro nacional, além de praticados por organização criminosa, o que configura, como todos sabemos, os elementos do tipo descrito no artigo 1º da Lei nº 9.613. Passo a examinar agora a simulação de empréstimos bancários, que também já foi objeto de consideração nas sessões passadas. E digo, outra etapa da lavagem de dinheiro foi a simulação de empréstimos bancários. Com efeito, conforme já antecipado, os integrantes do chamado Núcleo Financeiro Banco Rural, Cátia Rabelo, José Roberto Salgado, Vinícius Samarani e Ayana Tenório, em coluio com os membros do Núcleo Publicitário ou Operacional, Marcos Valério, Ramon, Cristiano, Rogério Tolentino, Simone e Geisa, atuaram intensamente na simulação de empréstimos bancários formalmente contraídos, sobretudo no Banco Rural. A fim de encobrir o caráter simulado dessas operações de crédito, os principais dirigentes do Banco Rural, à época, também lançaram mão de diversos mecanismos fraudulentos, como, por exemplo, primeiro, sucessivas renovações desses empréstimos fictícios, com incorporação de encargos e realização de estornos de valores relativos aos encargos financeiros devidos, de modo a impedir que essas operações apresentassem atrasos. Segundo, incorreta classificação do risco dessas operações. Terceiro, desconsideração da manifesta insuficiência financeira tanto dos mutuários quanto das suas garantias, sendo que ao menos uma dessas garantias, a cessão de crédito sob o contrato da DNA com o Banco do Brasil era inválida, conforme reconhecido pela área jurídica do próprio Banco Rural. A simulação desses empréstimos, assim como os artifícios fraudulentos utilizados para encobri-los, estão pormenorizadamente demonstrados no item 5 que nós já julgamos, o relativo à gestão fraudulenta de instituição financeira. Havendo também algumas especificações no item 2 dedicado à quadrilha, cujas considerações em geral eu deixo de reproduzir para evitar repetição. O contrato, e passo a analisar rapidamente cada um desses contratos fictícios sobre os quais nós já nos debruçamos. O contrato de empréstimo número 345 no valor de 19 milhões de reais firmado em 2003 que teria sido realizado pela SMP e B Comunicação junto ao Banco Rural bem como o contrato de número mútuo de número 552 também de 2003 no valor de 10 milhões de reais que teria sido contraído pela Grafite Participações Limitada no mesmo Banco Rural apresentam como fiadores Marcos Valério Ramon Roleba e Cristiano Paz tendo o laudo 1450 de 2007 ressaltado ainda não haver comprovação de que tais mútuos foram quitados já o laudo de exame contábil número 1666 esclarece que aspas as garantias para o mútuo original número 345 de 2003 e renovações consecutivas foram sessão fiduciária em garantia de direito referente a contrato de prestação de serviço da DNA com o Banco do Brasil a sessão de direitos foi aceita apesar de existir parecer jurídico do próprio banco esclarecendo que a garantia em questão era legalmente inválida em razão das cláusulas contratuais o mútuo número 2002 de 2004 e o número 902 de 2004 que se referem a rolagem da dívida do contrato de mútuo número 345 não apresentam informações contábeis atualizadas da empresa contratante fato reportado assim pelo analista do próprio banco rural as suas subsidiárias mesmo considerando a capacidade de geração de receita da proponente entendemos que o risco é elevado para o seu porte além de ainda não nos ter sido enviados dados contábeis atualizados fechar as aspas o suposto mútuo número 552 no valor de 10 milhões de reais teve como garantia uma alienação fiduciária de direito referente ao contrato de prestação de serviço de publicidade entre DNA e aval de Cristiano Paz Marcos Valério e Ramon Rolembar Cardoso acerca desse mútuo 552 o laudo elucido aqui aspas não vou ler todo isso porque isso já foi repetido leio a parte menor grifada o banco rural aceitou que as empresas SMPIB e grafite participações oferecessem a mesma garantia aos seus contratos de empréstimos ou seja cessão de direitos creditórios da empresa DNA propaganda passo adiante página 17 em outras palavras todos esses elementos de convicção convergem para a conclusão de que esses empréstimos de que esses empréstimos formalmente contraídos pela SMPIB junto ao banco rural eram na verdade simulados conforme já adiantado é o que se encontra detalhadamente demonstrado no item 5 já julgado por esse Supremo Tribunal Federal que condenou três dos dirigentes do banco rural mas não é só senhor presidente outra operação de crédito que se revela igualmente simulada é o empréstimo formalmente contraído pela Rogério Lanza Talentino e Associados Limitada junto ao banco BMG no valor de 10 milhões de reais sobre esse crédito nós não tratamos nas sessões anteriores com efeito Rogério Tolentino afirma que a sociedade Rogério Lanza Tolentino e Associados aspas obteve um empréstimo de 10 milhões junto ao banco BMG a pedido de Marcos Valério não tendo ideia de como o dinheiro foi utilizado sustenta Tolentino ainda que chegou a assinar 3 cheques em branco e a pedido de Marcos Valério os entregou a Simone Vasconcelos fecha as aspas sendo que apenas aspas posteriormente soube que 2 desses cheques foram depositados em benefício da empresa Bônus Banval e um terceiro em nome da empresa 2S Participações também do grupo de Marcos Valério Marcos Valério em seu interrogatório encampa essa versão de que teria solicitado a Rogério Tolentino um empréstimo de 10 milhões o qual teria sido realizado por Tolentino no banco BMG sendo dado como garantia um CDB da empresa DNA Propaganda Na mesma oportunidade Marcos Valério disse ainda que aspas a totalidade desse empréstimo teria sido repassada agora já é a totalidade repassada a 2S Participações e a SMPIB sendo que o fruto deste empréstimo foi para fazer pagamentos designados de débitos de campanha e preparação de eleição de 2004 pelo senhor Delúbio Soares fechou as aspas O famigerado empréstimo de 10 mil reais digo eu foi examinado pelo laudo 1854 sendo constatadas diversas irregularidades que indicam tratar-se igualmente de mútuo simulado com efeito conforme se extrai do laudo 1854 o mútuo está registrado na contabilidade da Rogério Lanza Tolentino e Associados Limitada aspas como empréstimo à empresa 2S Participações Limitada empresa essa que possui em seu quadro societário Marcos Valério Fernandes de Souza Os extratos bancários da Rogério Lanza Tolentino demonstram que os recursos do empréstimo foram no mesmo dia em que foram liberados destinados para a bônus Banval Participações Limitada e dá aqui os valores Marcos Valério portanto mentiu em seu interrogatório ao afirmar que o valor desse suposto empréstimo teria sido repassado em sua totalidade a 2S Participações e a SMPIB deixando dessa forma dimensionar os valores destinados a bônus Banval Interessante observar que Marcos Valério muda de versão conforme as circunstâncias ao ser ouvido em juízo por exemplo contradiz o próprio depoimento que havia prestado a Polícia Federal em 5 de setembro de 2005 no qual havia afirmado o seguinte aspas Janene afirmou ao declarante que gostaria que os recursos a serem repassados em nome do Partido dos Trabalhadores para o Partido Popular fossem encaminhados para a corretora Bônus Banval que caberia a Bônus Banval efetuar posteriormente o repasse das verbas para as pessoas indicadas pelo deputado federal José Janene que também pode afirmar que Delúvio Soares determinou o repasse de recursos para outros partidos bem como para diretórios regionais do Partido dos Trabalhadores através de depósitos realizados em nome da corretora Bônus Banval os recursos encaminhados a Bônus Banval prossegue o depoimento de Marcos Valério os recursos encaminhados a Bônus Banval partiram das contas das empresas 2S participações limitada e Rogério Lanza Tolentino associados que a Tolentino associados transferiu para a Bônus Banval o total de 3.460.850 reais sendo que a 2S participações transferiu o valor de 6.322.159 reais que todos esses recursos tiveram origem nos empréstimos obtidos junto aos bancos BMG e rural mas não é só senhor presidente conforme exposto dos 10 milhões de reais que teriam sido emprestados pelo banco rural pelo banco BMG a Rogério Lanza Tolentino e associados 6.463.732 reais foram para a 2S participações limitadas sendo depositado em sua conta corrente número 24.627 no banco do Brasil fecha aspas dentre os débitos ocorridos em período posterior ao depósito identificam o laudo de exame financeiro número 1450 de 2007 dois cheques em favor de Rogério Lanza Tolentino de Rogério Tolentino e não Rogério Lanza Tolentino uma pessoa física sendo um no valor de 350 mil reais em 27 de abril de 2004 e outro de 60 mil reais em 29 de abril de 2004 ainda de acordo com este laudo 1854 além dos avais de Rogério Tolentino pessoa física e Marcos Valério de fato aparece como garantia a tal empréstimo aspas o penhor do certificado de depósito bancário emitido pelo banco BMG à empresa DNA Propaganda no valor de 10 milhões de reais 1854 entretanto ao detalhar a operação o laudo 1854 destaca que no dia 24 de abril de 2004 aspas a DNA Propaganda Limitada aplicou 10 milhões no banco BMG por meio de aquisição de CDBs emitidos pelo próprio banco isso no dia 22 de abril de 2004 no dia 26 de abril de 2004 portanto 4 dias após a aplicação o BMG realizou a operação de empréstimo no valor de 10 milhões a empresa Rogério Lanza Tolentino Associados Limitada então o laudo afirma que a DNA aplicou 10 milhões em 22 do 4 e no dia 26 Rogério Lanza Tolentino e Associados obteve o empréstimo de 10 milhões a referida aplicação financeira foi dada em garantia a operação de empréstimo em tela portanto prossegue o laudo pode-se inferir que os recursos aplicados pela DNA no banco BMG foram repassados a empresa Rogério Lanza Tolentino Associados esses esses recursos repassados tiveram como origem a agência número 3608 do Banco do Brasil conta corrente 602 000 de titularidade da DNA fecha as aspas esclarecendo ainda mais a origem deste CDB oferecido pela DNA em garantia do tal empréstimo da Rogério Lanza Tolentino e Associados o laudo 1450 revela que revela que aspas 10 milhões transferido transferido para o BMG em 22 de abril de 2004 originou-se de depósito de 3 milhões de reais feito em 15 de março de 2004 pela Visa Net diante do exposto diz o laudo conclui-se que o CDB de 22 de abril de 2004 de titularidade da DNA propaganda foi contratado junto ao BMG com recursos originários da Visa Net transferidos por conta e ordem do Banco do Brasil conforme evidenciado no laudo 2828 que também já analisamos dias passados e ainda as análises das contas correntes da DNA propaganda mostram que não houve retorno desse valor à conta 602 000 ou outra hora analisada fecha as aspas jamais houve portanto pagamento deste empréstimo dito de outro modo a admitir-se a absurda tese de Rogério Tolentino e Marcos Valério chegasse-ia à conclusão de que este por meio da DNA teria repassado ao BMG o mesmo valor que quatro dias depois Tolentino teria tomado emprestado no BMG para repassar para Marcos Valério na verdade Marcos Valério com o auxílio de Rogério Tolentino e do Banco BMG dissimulou a origem e movimentação de um valor cuja posse já era da DNA valor esse que conforme verificado no laudo 1450 adveio de recursos originários da Visanet transferidos por conta e ordem do Banco do Brasil conforme evidenciado no laudo 2828 de 2006 do INC em outras palavras digo eu como bem observa o procurador geral da república nas suas alegações finais aspas o que aconteceu de fato e está aprovado pela perícia do Instituto Nacional de Criminalística é que o valor apropriado para apropriado constituiu remuneração paga aos acusados pela atividade ilícita que desenvolviam como os empréstimos representavam uma das etapas da lavagem dos recursos mediante o emprego das empresas dos acusados a retirada de parte dos valores era justamente a parcial remuneração dos responsáveis pelo delito é o que explicam esses valores de 340 se não me engano e 60 mil reais prossegue o laudo da conta de passagem da 2S participações Rogério Tolentino acabou apropriando-se de 410 mil reais como revelou o laudo 1450 as provas demonstram o caráter fictício do empréstimo especialmente o laudo de exame contábil assim como os demais o empréstimo somente foi cobrado pelo banco BMG após os fatos delituosos ganharem publicidade revelando que ele não seria efetivamente quitado entretanto há uma peculiaridade que distingue este empréstimo dos demais é que a operação serviu como uma das etapas de lavagem da quantia de 10 milhões de reais desviada do banco do Brasil o formato empregado pelos réus foi justamente transformar o valor em CDB para garantir o empréstimo a trama fica ainda mais evidente quando percebe-se que a empresa DNA Propaganda titular do CDB não foi a tomadora do empréstimo exatamente para afastar ao máximo a origem pública dos recursos do negócio jurídico simulado com efeito a Rogério Lanza Tolentino e associados não tinha qualquer vínculo com o banco do Brasil enquanto a DNA Propaganda era a empresa imediatamente envolvida com o citado banco não devemos esquecer que a DNA tinha outros contratos com o banco do Brasil se o objetivo foi justamente mascarar o desvio de recursos o CDB fruto em última instância do crime de peculato praticado contra o erário não passou de um mecanismo fraudulento empregado pelos réus e dirigentes do banco BMG não por outro motivo em uma atípica e desnecessária operação de triangulação para mascarar a sua origem Rogério Tolentino como já relatado acabou recebendo a quantia de 410 mil reais pela sua específica intervenção no episódio a estratégia foi empregar 10 milhões de reais desviados da Visanet como garantia de um dos empréstimos fictícios buscando aspas limpar fecha aspas o montante recebido o contrato foi assinado para financiar o capital de giro de giro do escritório de advocacia Rogério Lanza Tolentino e Associados Limitado mas acabou financiando na verdade a cooptação de apoio político no Congresso Nacional fecham-se as aspas digo eu a reforçar o caráter simulado desse mútuo de 10 milhões que a Rogério Lanza Tolentino Associados Limitada teria feito junto ao Banco BMG ao fato de que a primeira renovação desse suposto empréstimo rolou o principal da dívida mediante a utilização de parte dos recursos liberados em outro empréstimo concedido a SMPIB no mesmo dia não ocorrendo elevação do saldo do devedor é o que também se verifica no laudo 1854 página 24 aspas leio laudo em 14 de julho de 2007 foi concedido novo empréstimo a SMPIB 3 milhões e 516 mil e 80 reais renovado pela terceira vez o empréstimo do partido dos trabalhadores 2 milhões e 400 mil reais renovado pela primeira vez o empréstimo da Grafite Participações Limitada 15 milhões e 728 mil e renovado pela primeira vez o empréstimo da Rogério Lanza Tolentino e Associados 10 milhões de reais com o pagamento apenas dos encargos financeiros que no caso que no caso da Rogério Lanza Tolentino e Associados eram de 707 mil e 222 reais A liberação de empréstimo concedido a SMPIB no dia 14 de julho de 2004 permitiu que os encargos financeiros de empréstimos da Rogério Lanza Tolentino partido dos trabalhadores e da Grafite vigentes à época com o próprio banco BMG fossem pagos no mesmo dia tais fatos permitem inferir que o empréstimo concedido a SMPIB teve como objetivo pagar os encargos financeiros vencidos que no caso da Rogério Lanza Tolentino e Associados era de 707 mil e 222 reais e com essa sistemática adotada pelo banco e pelos devedores as renovações dos contratos examinados poderiam atender as normas vigentes prossegue o laudo o valor líquido liberado no empréstimo a SMPIB no dia 14 de julho de 2004 coincide de forma exata com o valor total dos encargos financeiros incluem taxas e tributos de empréstimos da Rogério Lanza Tolentino partido dos trabalhadores e da Grafite pagos no mesmo dia devidamente acrescido do valor da CPMF incidente o banco prossegue o banco BMG concedeu um empréstimo a Rogério Lanza no montante de 10 milhões identificado pelo contrato número tal 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 a primeira renovação rolou o principal da dívida e prolongou o prazo de pagamento em 198 dias com o pagamento dos encargos financeiros no valor de 707 mil em 14 do 7 mediante a utilização de parte dos recursos liberados em empréstimo concedido a SMPIB no mesmo dia não ocorreu elevação do saldo devedor em razão dessas triangulações fecha aspas digo eu o laudo 1854 também traz a lume o fato de que as informações contábeis da empresa Rogério Lanza Tolentino e associados demonstram valores de ativos faturamentos e resultados anuais incompatíveis com o montante do empréstimo de 10 milhões contraído com o banco BMG bem como evidenciam a completa discrepância entre o montante do empréstimo contraído e os valores do patrimônio e das rendas geradas nas atividades da contratante fecha aspas especificamente sobre esse ponto os peritos destacam o fato de que a discrepância entre o montante do empréstimo contraído e os valores do patrimônio e das rendas geradas nas atividades da contratante enquadra-se no item 2A da carta circular do Banco Central número 2826 de 4 do 12 de 98 norma essa que divulga a relação de operações que podem configurar lavagem de dinheiro no sistema bancário e prossegue prosseguo citando o laudo 1854 aspas a entrega da declaração de informações econômico-fiscais da pessoa jurídica à secretaria da Receita Federal conforme consta de seu recibo de entrega realizou-se em 21 de junho de 2004 portanto as únicas informações fiscais da Rogério Lanza Tolentino e associados são de aproximadamente dois meses depois da liberação dos recursos ensejando que não ocorreram análises tempestivas das informações fiscais da contratante para a liberação do empréstimo ou seja o empréstimo foi concedido sem essa análise os peritos constataram o descumprimento de procedimentos mínimos na avaliação de crédito na segunda renovação do empréstimo concedido à empresa Rogério Lanza o relatório de crédito datado de 28 de fevereiro de 2005 o qual deveria avaliar o risco de crédito da referida operação apresenta quase que integralmente os mesmos comentários das avaliações do relatório de crédito preparado para a concessão do empréstimo datado de 23 de abril de 2004 para essa segunda renovação não foi obtido o balanço contábil da contratante para o exercício de 2004 como prevê os normativos internos do banco a alteração do contrato social da empresa Rogério Lanza Tolentino e Associados datada de 1º de janeiro de 2004 e arquivada no dossiê disponibilizado pelo banco estabelece que a sociedade tem como objetivo a prestação de serviços jurídicos compõe o quadro societário da empresa Rogério Lanza Tolentino com 99,9% do capital e sua esposa Vera Maria Soares Tolentino 0,1% do capital tendo em vista que as informações cadastrais e fiscais dos sócios informam que Vera Maria Soares Tolentino não é advogada a mesma não poderia ser sócia de um escritório de advocatício fecham as aspas prossegue o alto além de apresentar um sócio não inscrito como advogado a empresa Rogério Lanza Tolentino e Associados foi registrada no cartório de registro civil de pessoas jurídicas da comarca de Matozinhos Minas Gerais tal fato também encontraria o parágrafo terceiro do artigo 16 da lei 8.906 de 94 a época da contratação do empréstimo a empresa Rogério Lanza Tolentino e Associados funcionava de forma irregular fato este não reportado nos documentos que compõem o dossiê de análise de crédito fechados o laudo 8.854 também registra ausência de informações contábil financeiras ou seja o balancete contábil por exemplo para o exercício de 2004 informações essas necessárias para se proceder a uma avaliação básica de risco de risco de crédito principalmente por se tratar de segunda renovação de empréstimo não havia portanto a época em que foi celebrado o contrato de empréstimo entre o BMG e a empresa Rogério Tolentino informações confiáveis sobre a robustez econômica da empresa que a habilitasse a receber empréstimo bancário de tamanha magnitude fica claro assim não só a simulação do empréstimo como evidentemente a própria falsidade da justificativa apresentada por Rogério Tolentino no sentido de que teria realizado um empréstimo mútuo de nada mais nada menos do que 10 milhões de reais assinando três cheques em branco a pedido de Marcos Valério não sabendo sequer como o dinheiro foi utilizado como justificativa Tolentino disse singelamente que há 18 anos é advogado da SMPIB sendo sócio de Marcos Valério desde 2002 na empresa Tolentino e Melo assessoria empresarial tornando-se inclusive um amigo do mesmo que lhe ofereceu como garantia um CDB com valor de face de 10 milhões de reais Sobre o tema Rogério Tolentino também alega que o recebimento da denúncia contra ele fundou-se no laudo de exame contábil número 3058 que daria notícia de possível ocultação e dissimulação de movimentos de valores por parte das empresas SMPIB e DNA Propaganda através de contratos de mútuos celebrados entre empresas consideradas como sendo do mesmo grupo e que teriam sido manipulados de acordo com o referido do laudo pericial fecha aspas em seguida acrescenta que ele nunca foi sócio da empresa 2S participações como também o senhor Marcos Valério Fernandes de de Souza nunca foi sócio da empresa Rogério Lanza Tolentino e associados ocorre que eu digo eu ocorre que o que o que o que o Rogério Tolentino não está sendo não está sendo processado pelo simples fato de ser sócio dessa ou daquela pessoa jurídica a sua íntima ligação ligação com Marcos Valério com as sociedades vinculadas a este apenas reforçam e singularizam a sua conduta nas operações de lavagem de dinheiro a ele atribuídas em coautoria com o próprio Marcos Valério e com os outros dois sócios da SMP e B Ramon Bollerrebar e Cristiano Paz além de Simone Marcos Concelos e Geisa Dias e os principais dirigentes do Banco Rural não obstante o material probatório indicar de forma inequívoca o caráter simulado dos empréstimos em questão inclusive do mútuo formalizado entre Rogério Lanza Tolentino e associados e o Banco BMG os réus do crime de lavagem de dinheiro procuram estender ou mesmo distorcer o sentido e alcance de alguns laudos periciais por eles pinçados especialmente o laudo pericial número 562 o laudo número 1869 e o laudo 1866 na tentativa de emplacar a tese geral de que essas famigeradas operações de crédito seriam lícitas e reais e não isto é não simuladas ante essa tentativa de distorcer os fatos é necessário esclarecer que esses laudos mencionados pelos réus o 562 o 1869 e o 1866 foram realizados a pedido da própria defesa de Marcos Valério e de Rogério Tolentino após a contabilidade das pessoas jurídicas vinculadas a Marcos Valério e a do próprio Banco Rural ter sido fraudada e ilicitamente alterada tal fato foi alertado pelos peritos nos laudos de número 3058 que se encontram as páginas 8452 a 8472 e bem como no laudo 2076 que se encontra as folhas 46 de 73 do apesso 142 acerca desse ponto convém convém rememorar algumas partes do laudo 2076 nas quais se esclarece que o procedimento utilizado para a elaboração da escrituração alterada não se enquadra no conceito contábil de retificação no período de 2001 a 2004 a contabilidade da SMPIB foi alterada de maneira substancial essa alteração foi realizada em total desacordo com as normas legais existem elementos suficientes para descaracterizar toda a escrituração analisada em razão de não apresentar elementos mínimos de confiabilidade para análise dos fatos ocorridos na empresa na verdade trata-se de inidônea forma de escrituração invada de artifícios e práticas contábeis indevidas decorrentes de inequívoca fraude contábil a que se pretende chamar de escrituração retificadora de forma a tratar como mera questão tributária ao se revelar o fato da emissão de milhares de notas frias objeto do laudo 3058 de 2005 digo eu seu presidente note-se que de acordo com o laudo 2076 os empréstimos contraídos no BMG e no banco rural não foram registrados na contabilidade original da SMPB a explicação para essa omissão reside no fato de que somente depois da divulgação dos fatos em questão pela imprensa é que essas operações foram lançadas lançadas na verdade não foram maquiadas né vejamos o que diz o laudo 2076 a análise dos saldos das contas nos balanços sintéticos de dezembro de 2003 e dezembro de 2004 permite afirmar que os empréstimos contraídos no BMG e no banco rural não estavam contabilizados na escrituração original a escrituração alterada referente ao ano de 2003 e 2004 apresenta contas contábeis até então não utilizadas dentre outras as mais relevantes são mil e dez dígito cinco caixa cheques emitidos 388 8003 dígito seis partido dos trabalhadores PT 388 090 dígito dois provisão em cargos empréstimo PT 890500 dígito dois juros multas correção monetária 194 4001 dígito nove adiantamentos concedidos a conta mil e dez dígito cinco caixas cheques emitidos subconta da conta caixa conta de ativo circulante foi utilizada para registrar operações em que a empresa era emitente e beneficiária de cheques oriundos de suas contas bancárias a saída de valores a saída de valores dessa conta apresentava como contrapartida dentre outras as contas números 388 003 dígito seis partido dos trabalhadores PT e 14001 dígito nove adiantamentos concedidos a utilização dessa conta caixa permitiu que repasses de recursos fossem contabilizados de forma a dificultar a devida identificação dos beneficiários de fato ao proceder a essa prática o contador e os prepostos da SMP e B ocultaram a identificação de beneficiários dos recursos repassados essa conduta fica evidente quando foram confrontadas confrontados os lançamentos existentes na conta 388 003 dígito seis partido dos trabalhadores com a movimentação financeira da conta correntes 6002 95 dígito dois da SMP e B mantida junto ao banco rural onde foram encontradas divergências com relação aos reais beneficiários há ainda que se destacar prossegue o laudo a total incoerência dessa conta está registrada no passivo quando a empresa contabiliza a movimentação dos recursos como empréstimos realizados ao partido dos trabalhadores portanto ativo da SMP e B comunicação além disso foram registradas receitas financeiras de juros sobre empréstimos como redutores de despesas financeiras com consequências fiscais em 2003 e 2004 a SMP e B registrou em sua contabilidade alterada os valores de 32 754 mil e 500 reais e de 55 941 mil 227 reais respectivamente como empréstimos ao PT ao PT ocorre que esses valores não foram diretamente registrados na conta específica antes o contador e os prepostos executaram verdadeira engenharia contábil com a ocultação e criando a falsa ideia às autoridades de que somente o PT foi beneficiário de recursos na mesma ordem de 10 senhor presidente os peritos no laudo 3058 chama a atenção para o fato de que os trabalhos periciais têm sido dificultados pela precariedade nos registros contábeis das empresas do grupo e das constantes alterações na documentação e registros contábeis que o grupo vem apresentando aos órgãos de investigação isso tem dificultado o rastreamento da origem e do destino dos recursos ressalte-se que ainda que fosse possível alterações por aspas erro na contabilidade essas deveriam basear-se na verdade e em documentos autênticos que sustentassem a escrituração das atividades da empresa dessa forma é dever dos peritos ressaltar às autoridades que considerando considerando essas alterações contábeis a simulação de contratos de mútuos as correspondências das empresas DNA e SMPIB à prefeitura de Rio acima solicitando regularização fiscal as análises e os resultados perenciais futuros podem ser afetados de maneira que a verdade dos fatos não transpareça isso é o laudo palavra dos peritos no laudo 3058 ainda neste mesmo laudo 3058 os peritos também pontuam que aspas os livros mercantis são equiparados a documento público e que as falhas de registros e a retificação existentes ora analisadas são resultantes de inequívoca vontade do contador e dos sócios situação caracterizada pelo CFC como fraude contábil o mesmo se observa em relação ao banco rural conforme já antecipado e já discutido por esta por este plenário o laudo 1666 consigna que aquela instituição financeira com o objetivo de esconder a realidade das operações questionadas omitiu registros e livros contábeis assim como manipulou esses eventos contábeis para simulação de fatos jurídicos senhores ministros justamente pelo fato de a contabilidade dessas pessoas jurídicas ter sido fraudada e ilicitamente alterada volto a assinalar é que os laudos periciais invocados pelos réus realizados sobre a contabilidade já fraudulentamente alterada não afirmam não afirmam a autenticidade ou a veracidade material ou ideológica dos tais empréstimos conforme enfatizam os peritos as análises foram desenvolvidas apenas sob o aspecto formal sem verificação sobre a falsidade ideológica desses mútuos daí porque os peritos em diversas passagens fazem aquelas ressalvas que eu já apontei em sessões anteriores eles dizem por exemplo lá aspas quanto ao questionamento sobre a sobre a veracidade das operações de crédito a análise ocorrerá somente sob o aspecto formal a essência da operação ou seja o aspecto ideológico da transação não será objeto desta perícia ou mais adiante de de 1869 o questionamento sobre a veracidade das operações de crédito será analisada somente sob o aspecto formal a essência da operação ou seja o aspecto ideológico da transação não será objeto dessa perícia e eu cito as folhas 37 mais alguns exemplos de passagens em que os peritos fazem essas ressalvas note-se e digo note-se que essas mesmas considerações também rechaçam a alegação de Marcos Valério de que o laudo 3058 estaria prejudicado por estar fundado na contabilidade anterior da SMP e B comunicação e propaganda e DNA propaganda e não diz ele nas lícitas retificações feitas em junho de 2005 ao constatarem correções em suas declarações e registros contábeis conforme amplamente já exposto o laudo de exame contábil número 3058 e o laudo de exame contábil número 2076 revelam que não se trata de lícitas das retificações mas sim de fraudes contábeis decorrentes de alterações substanciais da contabilidade não baseadas em documentos autênticos que dessem suporte à escrituração o que se aproxima muito mais da fraude processual por todas essas razões senhor presidente não há como negar que os réus dolosamente em divisão de tarefas próprias dos membros de um grupo criminoso organizado além de fraudarem a contabilidade das pessoas jurídicas ligadas a Marcos Valério assim como a do próprio banco rural também atuaram intensamente na simulação de empréstimos bancários em mais uma importante etapa de dissimulação da natureza da origem localização e movimentação de valores com ocultação dos proprietários e beneficiários dessas quantias sabidamente oriundas de crimes contra a administração pública e o sistema financeiro nacional bem como praticados por organização criminosa passo a examinar a questão relativa ao repasse de dinheiro através do banco rural a par das fraudes contábeis e dos empréstimos simulados já demonstrados a principal etapa da lavagem de dinheiro descrita na denúncia foi a ocultação dos reais ou verdadeiros proprietários e beneficiários dos vultosos valores repassados em espécie pelos membros do núcleo publicitário através do banco rural em concurso com os principais dirigentes dessa instituição financeira à época nessa etapa a atuação dolosa dos integrantes do núcleo financeiro fica ainda mais evidente quando se atenta para o fato de que o banco rural tinha conhecimento desses reais destinatários já que eram informados por Marcos Valério normalmente por intermédio de Geisa Dias depois de indicados por Delube Soares a operacionalização dos saques desses valores cujos reais beneficiários como dito foram ocultados do Coaf e do Banco Central pelos integrantes do núcleo publicitário em concurso com o grupo do Banco Real está detalhado no laudo 1666 essa operacionalização aspas da operacionalização dos saques em espécie no Banco Rural a princípio vale dar conhecimento que é possível as instituições financeiras disponibilizarem serviços de saque em espécie em agências distintas de origem do cliente independente do favorecido se o próprio ou terceiro diz o laudo ao disponibilizar o serviço o Banco realiza o débito na conta do cliente e necessariamente providencia uma instrução para pagamento ou seja uma ordem de pagamento transmitida por meio de fax telex e-mail e com precisa e obrigatória identificação do emitente e do favorecido essa identificação tem por objeto atender as normas sobre lavagem de dinheiro como também salvaguardar o Banco da sua responsabilidade perante o seu cliente no caso do rural diz o laudo foram identificados saques em espécie realizados na agência assembleia na agência centro em belo horizonte e em outras praças como Brasília São Paulo e Rio de Janeiro foi observado que os débitos em contas correntes da SMP e B comunicação na agência 0009 assembleia eram efetuados por meio de cheque nominal a própria SMP e B com o respectivo endosso sem qualquer vinculação ou identificação de beneficiário diverso da própria SMP e B ou seja os cheques eram emitidos em favor dela a título de pagar fornecedores ao sacar o cheque para disponibilização de recursos em espécie em outra agência inclusive em outro estado a SMP e B apresentava documento timbrado do rural isso é muito importante denominado controle de transações em espécie saída de recursos pagamentos previamente preenchido informando quem era o titular da conta sacada que se destinava a pagamento de fornecedores não discriminava esses fornecedores que era a portadora dos recursos e divergente com a informação de destinação avisava que era a beneficiária dos recursos ou seja ela própria SMP e B em que pese o fato de esse documento de controle ter destacado a importância no contexto das normas sobre lavagem de dinheiro o rural acatava antecipadamente instrução de pagamento normalmente por e-mail solicitando que o valor do cheque fosse pago a determinada pessoa real beneficiário dos recursos ainda que recebesse o documento de controle de transações em espécie com informações conflitantes em data posterior operacionalmente estando o novo beneficiário dos recursos em agência fora de Belo Horizonte o Banco Rural autenticava pagamento do cheque considerando como favorecido o próprio emissor a SMPIB Comunicação Limitada creditava o referido valor em contas internas da própria instituição financeira enviava fax para a outra agência autorizando que o referido valor fosse pago a determinada pessoa a qual deveria ser devidamente identificada por sua vez a agência no outro estado efetuava o referido pagamento levando o valor adepto da conta da própria instituição lembro que todos esses pagamentos feitos com o uso desse mecanismo todos foram feitos dessa forma inclusive os que nós generalizamos de Henrique Pesolato e João Paulo Cunha a consequência desses processos é que valores sacados quando examinados na agência de origem foram destinados à própria SMPIB para pagamento de fornecedores ao examinar a operação como um todo retifica-se que os beneficiários dos valores não foram fornecedores ou a SMPIB mas sim pessoas físicas por ela determinada essa forma de transferência de recursos teve como consequência a ocultação do real beneficiário dos recursos o encobrimento dos nomes de inúmeros beneficiários dos recursos só foi possível com o auxílio do Banco Rural que mesmo tendo ciência dos nomes dos intermediários ou dos efetivos beneficiários dos valores transferidos disponibilizou a sua estrutura para que Marcos Valério Fernandes de Sousa pudesse efetuar saques em espécie destinado a terceiros como se fosse pagamento a fornecedores este laudo é de importância capital agrava-se a esse contexto quando se identifica casos em que não há qualquer outra instrução de pagamento para que além do documento de controle de transações e espécies qualificando a SBMPIB como beneficiária o rural destinasse os recursos a terceiros evidenciando a participação ativa do banco no direcionamento dos recursos sobre o tema diz o procurador geral da república em suas alegações finais o roteiro utilizado pelos acusados provado ao longo da instrução foi o seguinte a a emissão de cheque de conta mantida no banco rural oriundo da SMPIB comunicação nominal a própria empresa e endossado pela SMPIB b preenchimento do formulário de controle de transações em espécie com timbre do banco rural informando sempre que o portador beneficiário final dos recursos era a SMPIB comunicação que os recursos destinavam-se ao pagamento de fornecedores c correio eletrônico encaminhado por funcionária da SMPIB ao gerente do banco rural informando os nomes das pessoas autorizadas a sacar o dinheiro na boca do caixa assim como o local do saque d facsímile enviado pela agência do banco rural de belo horizonte a agência do banco rural de brasília são paulo rio de janeiro autorizando o pagamento a aquelas pessoas indicadas pela funcionária da SMPIB no e-mail e saque na boca do caixa efetuado pela pessoa autorizada contra recibo muitas vezes mediante uma rubrica em papel improvisado e em outras situações por meio do registro da pessoa que efetuou o saque no documento emitido pelo banco rural denominado automação de retaguarda contabilidade por fim letra F o banco rural embora tivesse conhecimento dos verdadeiros beneficiários dos recursos sacados na boca do caixa registrava no sistema do banco central chamado CISBACEM opção PCAF 500 relativo a operações e situações com indícios de crime de lavagem de dinheiro o banco rural registrava que os saques eram efetuados pela SMPIB comunicação e que se destinavam a pagamento de fornecedores as informações falsas alimentavam a base de dados do banco central do Brasil e do controle de atividades financeiras do COAF como se vê senhor presidente os saques no banco rural eram feitos em geral por meio de cheques nominais a SMPIB e comunicação mas os respectivos valores eram entregues a outras pessoas e não a SMPIB o banco rural portanto mediante o procedimento de ocultação e dissimulação já exposto permitia na prática que outras pessoas sacassem cheques nominais a SMPIB nunca é demais repetir que o banco rural tinha conhecimento de quem era o verdadeiro sacador isto é conhecia os verdadeiros beneficiários dos recursos sacados da bolsa do caixa das contas das pessoas jurídicas vinculadas a Marcos Valério especialmente a SMPIB conforme adiante transcrito há nos autos até mesmo e-mails enviados por Geisa Dias ao banco rural informando quem era a pessoa que na realidade iria receber o dinheiro embora oficialmente entre aspas o banco rural informasse ao banco central e ao COAF que a quantia teria sido sacada pela própria SMPMB para pagamento de oferecedores ou seja os integrantes do núcleo chamado núcleo financeiro em unidade de desígnios com os membros do núcleo publicitário com o objetivo de dissimular a natureza a origem a localização a propriedade e a movimentação de expressivos os valores faziam com que ficasse registrado que o montante repassado havia sido sacado pela SMPMB e que o dinheiro levantado se destinava ao pagamento de fornecedores ora fazer parecer que os valores em espécie repassados pelo banco rural se destinavam a SMPMB quando na verdade eram entregues a terceiros caracteriza dissimulação que é o elemento do tipo descrito no artigo primeiro da lei 9.613 em outras palavras com o modus operandi utilizado pelo grupo de Marcos Valério e pelo Banco Rural omitiu-se das autoridades sobretudo do Banco Central e do COAF a identificação dos reais dos verdadeiros beneficiários sacadores dos recursos levantados levando em conta apenas o que foi descrito na denúncia foram identificadas e comprovadas 46 operações de lavagem de dinheiro realizadas através desses mecanismos de branqueamento não de capitais disponibilizados pelo Banco Rural A operação de lavagem de dinheiro envolvendo Josias Gomes da Silva está comprovada documentalmente as folhas 362 e 368 do volume 2 do Apenso 81 tal operação encontra-se detalhada no relatório de análise número 191 de 2006 elaborado por peritos criminais federais da divisão de pesquisa análise e informação de SPAI da Procuradoria da República no Distrito Federal que examinaram modus operandi utilizado pelo grupo ligado ao senhor Marcos Valeri pelo Banco Rural Esse relatório de análise número 191 no que diz respeito ao repasse de 50 mil reais realizado através do Banco Rural a Josias Gomes da Silva esclarece o seguinte esclarece o seguinte exemplo número 2 neste caso foi constatado o mesmo procedimento relatado no exemplo anterior ou seja cheque do Banco Rural número 745 780 emitido nominal e endossado pela SMPIB no valor de 50 mil reais sendo registrado no formulário de transações em espécie saída de recursos pagamentos que o portador e o beneficiário dos recursos era a própria SMPIB e que o dinheiro se destinava a pagamentos para fornecedores na sequência verificou verificou-se o e-mail de Geisa SMPB a Bruno Tavares do Banco Rural informando que precisaria liberar em Brasília 250 mil reais e que ocorreria um saque de 200 mil a ser feito por Jair dos Santos motorista do ex-presidente do PTB José Carlos Martinez e outro saque de 50 mil reais a ser feito também em Brasília às 13 horas do dia 18 de setembro de 2003 por Josias Gomes deputado federal PT Bahia houve também o envio do facsímile do funcionário do Banco Rural da agência Assembleia em Belo Horizonte senhor Marcos Antônio destinado a outro funcionário do Banco Rural da agência Brasília senhor José Francisco autorizando o senhor Josias Gomes a receber os 50 mil reais referente ao cheque da SMP e B número 745780 que se encontrava em poder da agência de Belo Horizonte verificou-se também a identidade da pessoa que sacou o dinheiro no caso específico a carteira funcional do deputado federal José Gomes da Silva José Josias Gomes da Silva assim sendo constatou-se mais uma vez que o Banco Rural tinha conhecimento do verdadeiro beneficiário final dos recursos sacados na boca do caixa das contas de Marcos Valério porém registrou na opção PCAF500 do SISBACEM a ocorrência de um saque em espécie no valor de 250 mil reais no dia 18 de nove de 2003 informando como pessoa sacadora a SMPIB comunicação limitada e que os recursos se destinavam ao pagamento de fornecedores ocasião em que deveria ter sido informado entre outros o nome de Josias Gomes da Silva as demais operações de lavagem de dinheiro estão descritas nos itens 3 7 e 8 que examinam 6 3 6 3 que já examinamos 6 7 e 8 que ainda teremos que examinar sendo que do sub-item 3.1 consta um repasse de 50 mil reais realizado através do Banco Rural a Márcia Regina do sub-item 3.3 consta um cheque de 326 mil reais 660 326 mil 660 reais realizado através do Banco Rural a Luiz Eduardo Ferreira do sub-item 6.1 constam 4 repasses realizados através do Banco Rural a João Cláudio Genu no total de 1 milhão de reais mais 2 repasses realizados por meio do Banco Rural a Aureumarcato no total de 300 mil reais além de outro repasse de 50 mil reais realizado através do Banco Rural a Luiz Carlos Mazano e ainda mais um repasse de 255 mil reais realizado por intermédio do Banco Rural a Benone Nascimento de Moura do sub-item 6.2 constam 7 repasses realizados através do Banco do Banco Rural a Jacinto Lamas no total de 800 mil mais um repasse de 350 mil reais a realizar através do Banco Rural a Antônio Lamas e ainda mais um repasse de 150 mil realizado através do Banco Rural a Célio Marques Siqueiro no sub-item 6.3 constam dois repasses realizados através do Banco Rural a Jair Santos no total de 300 mil reais mais três repasses realizados através de Alexandre Chaves no total de 345 mil mais um repasse de 200 mil a José Hertz e ainda mais um repasse de 102 mil e 812 reais através do Rural a Paulo Leite do sub-item 6.4 constam um repasse de 200 mil realizado através do Banco Rural a José Borba item 7 constam seis repasses realizados através do Rural a Anitta Leocádia um total de 420 mil reais mais um repasse de 20 mil reais também através do Rural a José Newton dos Santos e ainda mais seis repasses do Rural a José Luiz Alves no total de 450 mil e por fim o item 8 a 1 milhão e 400 mil reais a Zilmar Fernandes exposta seu presidente as operações de lavagem prossigo no exame das demais provas sobre a sistemática de lavagem de capitais levada a efeito pelos integrantes dos núcleos publicitários e financeiros bem como acerca da conduta de cada membro desses grupos como se viu examino agora o esquema de lavagem de dinheiro e das condutas dos réus portanto como se viu os réus integrantes do núcleo publicitário e do núcleo financeiro atuaram conjuntamente no esquema de lavagem de dinheiro por eles executados em tal esquema havia uma divisão de tarefas comum em grupos criminosos ficando cada agente incumbido de determinadas funções de cujo desempenho dependia o sucesso da associação criminosa Marcos Valério atuou intensamente em todas as principais etapas do processo de lavagem de dinheiro aqui exposto com efeito conforme amplamente demonstrado Marcos Valério atuou diretamente primeiro nas fraudes verificadas na contabilidade de pessoas jurídicas ligadas a seu grupo chegando por exemplo a assinar os documentos contábeis da SMPIB cuja contabilidade foi qualificada pelos peritos criminais como fraudulenta dois na simulação dos empréstimos bancários formalmente contraídos no banco rural sendo por exemplo fiador do mútuo de número 345 do valor de 19 milhões de reais de 2003 que teria sido contraído pela SMPIB junto ao rural bem como do mútuo de 552 de 10 milhões de reais contraído pela Grafite junto à mesma instituição financeira três no repasse de milionários valores através do banco rural com dissimulação da natureza origem localização disposição e movimentação bem como ocultação maiormente do banco central e do coaf dos verdadeiros e conhecidos proprietários e beneficiários desses valores com o imprescindível imprescindível concurso dos membros do núcleo financeiro os componentes do núcleo publicitário liderado por Max Valério dissimularam a transferência de expressivos valores sem a indicação dos seus reais recebedores os quais eram normalmente os quais eram normalmente informados por Delúvio Soares e a Marcos Valério que por sua vez executava a diretriz quase sempre por meio de Simone Vasconcelos e Geisa Dias conforme a seguir estampado Marcos Valério foi mudando a sua versão sobre os fatos de acordo com o desenrolar dos acontecimentos em depoimento espontaneamente prestado à Procuradoria Geral da República em 14 de julho de 2005 portanto após a revelação dos fatos em companhia do seu advogado Valério disse que disse o seguinte aspas as declarações agora prestadas retificam as afirmações do declarante perante a Polícia Federal no sentido de que os saques de valores em dinheiro destinavam-se exclusivamente ao pagamento de fornecedores aplicação em ativos ou distribuição de lucros entre sócios fecha aspas na mesma oportunidade Valério também acrescenta o seguinte aspas os saques de valores destinados a terceiros eram efetuados diretamente na agência Assembleia do Banco Rural em Belo Horizonte sempre mediante cheque nominal às empresas SMP e BIDNA endossados no verso com prévia comunicação ao banco que haveria o saque em espécie igual procedimento era adotado no caso de recebimento do numerário das demais agências o saque sempre se efetivava pelo próprio interessado ou por alguma pessoa da empresa do declarante os saques variavam de valores e diversos eram os beneficiários indicados por Valério isso indicados por Delubio fechado isso ainda é o depoimento que ele prestou espontaneamente na Procuradoria Geral da República em julho de 2005 menos de um mês após essas declarações mais especificamente em 2 de 8 de 2005 Marcos Valério mais uma vez comparece espontaneamente à Procuradoria Geral da República e acompanhado do seu advogado presta outro termo de declarações de declarações folhas 727 a 735 volume 3 dessa vez Marcos Valério chega a confessar a lavagem de dinheiro que alimentava o esquema criminoso dizendo o seguinte aspas é fato que a partir da movimentação bancária ocorrida em março de 2003 os bancos já tinham conhecimento da destinação dos recursos emprestados às empresas do declarante no que se refere aos empréstimos constraídos em benefício do PT as informações que lhe foram detalhadamente repassadas por Delubio Soares eram no sentido de que esse dinheiro não entraria na contabilidade oficial do partido e portanto ele Delubio Soares indicaria ao declarante os destinatários de parcelas do montante total que segundo informado por Delubio o dinheiro tinha em regra a seguinte destinação pagamento de fornecedores de campanhas eleitorais do PT e dos partidos aliados ou seja partidos que formaram coligações com o PT para candidaturas que também existiam débitos dessas coligações no passado que como os partidos destinatários dos recursos também não contabilizaram essas dívidas os recursos tinham que ser entregues em espécie já que a movimentação no sistema financeiro deixaria um registro de operações que não tinham sido contabilizadas que desta forma surgiu a sistemática de saques das contas do declarante e repasses em dinheiro as pessoas indicadas por Delubio Soares ou mesmo transferência a fornecedores pelos pelo mesmo indicados a sistemática adotada em conjunto com a direção do Banco Rural isso é Marcos Valério que está dizendo a sistemática adotada em conjunto com a direção do Banco Rural para facilitar as transferências dos recursos foi a indicação por representantes da SMPIB por fax ou e-mail aos funcionários da agência do Banco Rural em Belo Horizonte do número do cheque valor e pessoa que iria levantar os recursos uma vez que se tratavam de cheques nominais a SMPIB endossados no seu verso que os funcionários do Banco Rural em BH o gerente Bruno Tavares e outros transmitiam por fax a instrução sobre o pagamento para as agências de Brasília São Paulo ou Rio de Janeiro repassando aquelas mesmas informações sobre o número do cheque o valor e a pessoa autorizada a sacar que em algumas situações somente em Brasília a gerente Simone comparecia na agência do Banco Rural e entregava pessoalmente os recursos ou deixava os valores separados na agência à disposição dos beneficiários folhas 733 origem depois de já denunciado e se tornado réu na presente ação penal Marcos Valéria em seu interrogatório ocorrido em 1º de fevereiro de 2008 simplesmente diz sem nenhuma justificativa que não confirma o depoimento prestado em 2 de agosto de 2005 perante a subprocuradora geral da república confirmando contudo o depoimento prestado perante o procurador geral da república em 14 de julho de 2005 não obstante mais esse desmentido acerca das declarações que ele próprio havia espontaneamente prestado Marcos Valério ainda assim acaba confirmando o que o interrogando Cristiano e Ramon discutiram os empréstimos com Delubio na sede da SMPIB nesta capital na SMPIB havia uma divisão de tarefas apenas no plano formal sendo de fato a empresa administrada em conjunto pelo interrogando Ramon e Cristiano diz que a empresa era tocada a três mãos prova disto é que havia necessidade de aprovação em conjunto dos três em decisões administrativas havendo outro sim a necessidade de ao menos duas assinaturas nos cheques emitidos pela SMPIB prossegue Simone Vasconcelos era quem fazia as previsões deve ser provisões de SACS diz que informado por Delubio do nome da pessoa que iria receber os valores no Banco Rural repassava a informação a Simone que por sua vez a encaminhava a Geisa que finalmente solicitava a provisão de recursos no Banco Rural inclusive por e-mail após a morte de José Augusto Dumont estes empréstimos foram tratados com Cátia Rabelo a quem foi informado que todos os empréstimos contraídos em nome da SMPIB tinham por destinatário o PT diz que todos os procedimentos acima relatados e sugeridos pelo falecido José Augusto Dumont foram comunicados a senhora Cátia Rabelo fecha aspas viu eu não obstante todos os elementos de convicção aqui destacados Ramon Rolebar e Cristiano Paz sustentam que teriam sido incluídos no polo passivo da ação penal somente por serem sócios da SMPIB comunicação segundo as suas defesas eles não teriam praticado qualquer conduta ilícita tampouco agido dolosamente tal argumento a evidência não tem como prosperar na verdade dentro da divisão de tarefas levada a efeito pela quadrilha narrada na denúncia tanto Ramon quanto Cristiano agiram em diferentes etapas do crime de lavagem de dinheiro conforme demonstrado ao longo deste item relativo a lavagem Ramon Rolebar e Cristiano Paz sempre com o objetivo de ocultar ou dissimular a natureza a origem a localização a disposição a movimentação ou a propriedade de valores ilícitos atuaram por exemplo nas fraudes à contabilidade da SMPIB comunicação bem como na simulação de empréstimos junto ao banco rural além de terem administrado a SMPIB junto com Marcos Valério com efeito Ramon Rolebar e Cristiano Paz primeiro assinaram documentos contábeis da SMPIB comunicação cuja contabilidade foi qualificada pelos peritos como fraudulenta dois foram fiadores dos contratos de empréstimos números 345 19 milhões de reais que teria sido realizado pela SMPI comunicação junto ao rural bem como do mútuo número 552 no valor de 10 milhões de reais que teria sido contraído pela grafite 3 conforme revelado por Marcos Valério em juízo aspas discutiram os empréstimos com Delúbio na sede da SMPIB nesta capital sendo que aspas na SMPIB havia uma divisão de tarefas apenas no plano formal sendo de fato a empresa administrada em conjunto pelo interrogando Ramon e Cristiano ou seja a empresa era tocada a três mãos 4 segundo depoimentos Ramon também incumbiu a testemunha Luíso do Espírito Santo de ir a uma agência do banco rural e sacar elevados valores em espécie para a destinação por ele desconhecida Rogério Tolentino por sua vez também atuou na simulação de empréstimos de empréstimo bancário notadamente na operação de crédito formalmente contraída pela Rogério Lanza Tolentino e associados junto ao banco BMG no valor de 10 milhões de reais este empréstimo suposto empréstimo conforme já exposto foi amplamente examinado no laudo 1854 sendo constatadas diversas incongruências que indicam tratar-se sem dúvida de mútuo ou simulado utilizado para lavar parte do dinheiro ilicitamente obtido pela quadrilha relativamente a Simone de Vasconcelos são esclarecedores por exemplo os depoimentos da testemunha José Francisco de Almeida Reigo confirmado em juízo as folhas 19.068 e 19.074 da testemunha Raimundo Cardoso da Silva confirmado em juízo também do Correio João Carlos de Carvalho Genu e da testemunha Pedro Rafael Campos Fonseca também confirmado em juízo as folhas tais e do Correio Jacinto Lamas cito o depoimento de José Francisco de Almeida Reigo cito o essencial no ano de 2003 foi demitido do Banco Rural em 23 de junho de 2004 também era responsável em atender clientes de grande expressão que fossem fazer depósitos ou retiradas de alto valor os saques vultosos se davam dentro da tesouraria pagos pelo depoente no ano de 2003 contudo logo a partir de seu início tais saques tornaram-se mais constantes e muito mais vultosos que se fosse possível fazer uma média era feito aproximadamente um saque por semana que tais saques permaneceram constantes até a saída do depoente do banco que tinham semanas que eram feitos dois saques de mais de 100 mil reais perguntado sobre as pessoas que vinham sacar respondeu que eram pessoas diferentes sendo que algumas apareciam com certa frequência que em geral eram pessoas simples que não trajavam terno e que se dirigiam ao depoente dizendo o seguinte vim pegar uma encomenda que fato curioso é que nesses dois anos de altíssimos e frequentes saques nenhum recebedor fez a conferência do numerário sendo que apenas se limitavam abrir uma bolsa e colocar toda a quantia dentro dela indagado se algum membro da diretoria da SMPIB realizou algum saque com o depoente respondeu que sim que essa pessoa se chama Simone Reis que se apresentava como diretora da SMPIB que se recorda de Simone Reis em virtude da mesma ser muito bonita e ter comparecido diversas vezes na agência do Banco Rural de Brasília para realizar os ditos saques que entretanto apesar de Simone Reis assinar o recebimento do dinheiro não chegava a levá-lo consigo que no verso da própria autorização de saque que vinha de Belo Horizonte Simone Reis assinava o recibo e escrevia o nome de pessoas que viriam pegar o dinheiro com o depoente realmente suspeitava de alguma coisa errada nesse procedimento fato que o levou a conversar com o então gerente José Alberto e também posteriormente Lucas Roque que esses gerentes apenas diziam que era para o depoente fazer o seu trabalho já que estavam tão somente atendendo solicitações da agência Assembleia do Banco Rural de Belo Horizonte cito agora o depoimento de Raimundo Cardoso de Souza Silva que confirma que a agência Assembleia encaminhava através de fax uma espécie de autorização de pagamento com o intuito de que determinada pessoa discriminada no fax recebesse uma determinada quantia em dinheiro por conta de cheques da SMPIB emitidos e liquidados na agência Assembleia do Banco Rural que não se recorda de nenhum recebedor dessas quantias elevadas ter contado o dinheiro ter contado o dinheiro naquele ato que se recorda de que a senhora Simone funcionária da SMPIB esteve várias vezes na agência para receber os valores João Carlos de Carvalho Genu geralmente se encontrava com Simone na sede do Banco Rural em Brasília localizada no nono andar do Brasília Shopping que ao se encontrar com Simone entregava para ela uma pasta tipo 007 quando a mesma colocava em seu interior a quantia a ser entregue que não conferia o valor recebido que na verdade não sabia quanto Simone deveria entregar ao declarante que não se lembra quantas vezes recebeu quantias em dinheiro de Simone no interior da agência do Banco Rural em Brasília que certa vez ao se dirigir à agência Brasília do Banco Rural para se encontrar com Simone essa não se encontrava no local que ao perguntar por Simone para os empregados da agência lhe foi informado que Simone não estava e havia deixado recado para o declarante se dirigir ao hotel Grand Bittar para se encontrar com a mesma foi ao encontro de Simone no hotel Grand Bittar tendo-se dirigido ao apartamento que a mesma ocupava que não se recorda o número do apartamento ocupado por Simone que não anunciou sua presença na portaria do hotel tendo-se dirigido diretamente para o apartamento em que se encontrava Simone que o próprio empregado do Banco Rural que deu o recado ao declarante informou qual apartamento Simone estava bem como o horário do encontro mais abaixo quando chegou ao Banco Rural nessa primeira ocasião procurou a senhora Simone que nunca tinha visto e a mesma lhe entregou um numerário acondicionado em 13 envelopes e solicitou ao réu para assinar um recibo que achou estranho a solicitação para assinar o recibo e telefonou ao deputado José Janeni dizendo que não sabia não tinha ido fazer nenhum saque e não iria assinar que o deputado informou que a assinatura seria somente para controle da senhora Simone pois os valores já tinham sido sacados por ela que entregou a identidade para Simone e rubricou o recibo o funcionário mencionado disse que a senhora Simone não pôde esperar e deu o endereço de um hotel para o réu se dirigir que não se lembra que não lembra aos certos mas acha que o hotel era o Grand Itá ou o Comfort da Asa Norte que a dona Simone lhe perguntava se tinha levado alguma sacola para transportar os valores que normalmente entregavam a sacola onde Simone colocava o dinheiro e o réu sequer conferia senhor presidente podemos fazer um intervalo paramos então aqui página 58 60 59 foi a última muito bem página 59 agora são Pedro e Rafael Campos suspendo a sessão por 30 minutos o o o o o o o o o Obrigado.